A paz de Deus, meus irmãos A paz do Senhor Jesus Louvado Senhor Deus Estou no canal do Youtube Para divulgar aqui Os trabalhos, os cultos Na comunidade cristã no Brasil Comunidade cristã no Brasil Vamos celebrar a nova CCB Uma nova CCB É nova comunidade Comunidade cristã no Brasil A nova comunidade Abreviatura CCB Nova CCB Amados irmãos, esse que está aqui do lado É o nosso irmão Adilson O nosso irmão Adilson é o ancião ali De São Joaquim da Barra Ele Atende a obra ali como ancião E temos ali também Outros irmãos Junto com ele, cooperadores Fazendo um belo trabalho ali Em São Joaquim da Barra Nós temos ali Nosso irmão Adilson, o ancião Pereira Silva Temos também O cooperador De ofício Marcos Paulo Miguel E temos ali também O outro cooperador Irmão Diego Araújo Pereira E nosso irmão cooperador de jovem Irmão Samuel E auxiliar também Irmão Paulo Sérgio Lopes Temos ali Encarregado também De orquestra O irmão Paulo Barbosa Amaral Então você irmão Uso Se quiser fazer uma visita cristã Tem liberdade ali Com o nosso irmão Ancião Adilson Qualquer coisa Ele falou Irmão Loreval Ele falou que eu podia tocar aqui Irmão Porque eu tenho certeza Ele como encarregado Como os irmãos Vamos dar liberdade Para os irmãos Participar E tocar com seu instrumento Homens e mulheres Músicos e musicistas Tá bom? Vamos ouvir aqui O nosso irmão Uma mensagem ali Da explanação Ali do culto Louvado ser a Deus Nosso irmão Um ancião Adilson Quando ela nasce Ela já nasce no ventre Uns para matar Outros para dar vida Outros para elevar Outros para baixar Outros nascem para cantar Outros nascem para jogar Outros nascem para peregrinar na terra Mas os verdadeiros servos E servos de Deus Quando ele começa a olhar Aquele homem que rouba Aquele homem que furta Que dá golpe num Dá golpe no outro E tudo ele faz E a vida dele prospera E quando nós anda certo Nós ganha e pega um celular Que nós acha Nós acha alguma coisa Caída no chão Nós quer devolver para o dono Ainda passa vergonha Mas a sinceridade Que está no nosso coração Deus vem com o sete olhos do Espírito E tem pessoas que roubam Que matam E tem pessoas que tem quartel Tem pessoas que tem facções Tem pessoas que tem tantas coisas na terra Que jogam Que jogam em cassino E prosperam suas vidas São ricos Estão lá em Dubai Gastando tudo que tem Vai na geladeira deles Tem tudo que eles querem comer Vai na casa deles Tem tudo que eles querem comprar Tem jetiski Tem carro Tem moto 1200 cilindrado Kawasaki Tem todas as coisas Que eles querem Querem comprar um lanche Pede o lanche Pede a pizza Pede tudo E nós jogamos Não tem condição de comprar E nós falamos Senhor, então está tudo errado Essa coisa dele vai para frente E a nossa não vai Não sai da miséria Não sai da pobreza Não sai da cansa do ar Eu quero ter uma coisa nova E não tem Por quê? E por que esse homem Pospera? Então o Senhor Nos responde aqui Hoje nesta noite Por virtude desta palavra Tudo que você faz Está registrado no trono de Deus E tudo que o ímpio pecador faz Também está registrado no trono de Deus A diferença é que no fim da tua vida Você vai receber a vida eterna E quem vai receber? O galardão dele foi aqui A riqueza dele foi aqui O inferninho dele foi aqui A balada dele foi aqui A alegria dele foi aqui E tudo que ele pode fazer Ele fez Trocou de mulheres Trocou de homens Trocou de vida Trocou de casa Trocou de cidade Mas nós não podemos trocar de Deus Porque se nós não trocarmos de Deus Ele vai nos abençoar até Então é assim A vida do homem E a vida da mulher Ela tem o começo Ela tem o meio E ela tem o fim As pessoas que andam errado O fim Eles não é bom Porque Deus está olhando De cima para baixo E Deus fala para essas crianças Fala para essa live E para todos nós Se você encaminhar Com pessoas Que buscam a Deus A tua vitória Já está chegando Já chegou E Deus vai te abençoar Mas se a tua prosperidade É a verdade clínica Com o pecador Você pode esperar Que o fim das coisas Vai ser difícil Na tua vida Aonde você vai esconder De Deus? Aonde você vai esconder Do Senhor? Você vai esconder De Deus Embaixo de coberta Dentro de uma casa Vai fazer uma casa De ferro De aço Uma casa Que suporta o fogo Suporta o gelo Suporta o vento Suporta Todos os graus Na face da terra Se eu vai esconder De Deus lá Não tem jeito De esconder de Deus O único jeito É você abraçar Deus Como o único O suficiente Salvador Da tua vida Davi Ele tinha uma certeza Era baixo Era ruivo Era pequenininho Mas Davi tinha uma força Quando vinha o leão Ele matava o leão Quando vinha o urso Ele matava o urso Davi não tinha medo Porque ele estava Na obediência de Deus E Deus prega para vocês E para nós E para nossa alma Enquanto nós tivermos A obediência de Deus Deus vai nos abençoar Vocês têm glória Para dar para Deus Então se vocês crerem Na pensão de Deus A pensão de Deus Daquela menina que bate Aquele menino que briga Aquele menino que rouba Que furta Que passa maconha Que passa droga Não Essas crianças Quando elas recebem a benção Essa benção não é de Deus É a benção do diabo Mas hoje a benção de Deus Vai entrar na tua vida Chamada obediência Se vocês terão A obediência de Deus O que você pedir Ao Senhor Dará na tua mão Vamos no glória a Deus Glória a Deus E no fim da palavra Vai acabar agora a palavra Pois eis Pois eis Que os que se Alongam de ti Para Parecerão Tu Tem destruído Destruído Todos aqueles Que apostam 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 E desviando De ti Se você desviar De Deus Um dia você vai crescer Se você desviar De Deus Qual o caminho Que você vai seguir O caminho Do futebol O caminho Da bebida O caminho Dos ranchos O caminho Das baladas Os caminhos Os caminhos Da morte Os caminhos Do atletismo O caminho Das faculdades O caminho Da grandeza O caminho Da soberba O caminho Da mentira O caminho Da inveja Você não sabe Que se Deus Só tocar No navego Em teu cérebro Você perdeu A vida Ainda perdeu A salvação Você não sabe Que o teu caminho Não é o seu caminho Que é o seu caminho Para o Senhor Aonde é Que os teus amigos Vão te acompanhar Até na urna Até chegar na boca Da urna Ele te acompanha Eu quero ver Na urna Para frente O que eles vão fazer Com você Pois diz o Senhor O teu amigo Não tem nada Para te dar Mas tem um amigo Deus Ele tem poder Para matar E para dar vida E a vida Está dentro de você Então dá Glória a Deus Por esta palavra Por quê? Porque o seu amigo Pode aderir Se der Você Chega na porta Não é o seu É o seu caminho Para acabar Na vida Acabou Este menino Que ele gosta Este menino Que ele gosta 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 Não tem a salvação Mas a salvação É a salvação É a salvação Criança Criança Soberba Criança Carganteza Criança Da mentira Criança Da hipocresia Mas essa criança Não pode ligar Com nada Nós temos que ter pureza Tendo pureza Deus Vamos abençoar Futuramente Você ser um empresário Que vai Cargante Falou Que eu sou um empresário Para essa igreja Quando eu era pequeno Deus me abençoe A abençoa de Deus Quando chega Que eu não finaliza A pessoa Diga assim Parada Não mexe mais a cabeça Não mexe mais a mão Não mexe mais o pé Não mexe mais nada Mas o céu Irmão Ele prometeu Para falar Que o Senhor Que eu conviei Na terra Um dia Mas vai entrar no céu E o Senhor Não se ressuscitado Então você vai acordar E Deus A depósito O céu É diferente Mas o ímpio pecador Desse que bebe Desse que mata Desse que desculpa Desse que está subredido Que não quer aceitar Jesus Eu estou falando Que não quer aceitar Mas as pessoas Que estão no mundo Você vai pegar Jesus Pregrim em você O Senhor Também se morrerá Com a ele E para ele Não vos conheço A portada De mim Que eu não conheço Então eu estou pregando Para a palavra de nós Busca o Senhor E reputa o palavra Para a família Oh, dá o ímpio Do teu amigo Oh, dá o de novo Oh, dá o vós As pessoas Que falem Eu acho que você Mas não gosta Porque a hora Em que você Partiu nesta terra Ninguém pode fazer Nada para você Mas é tipo De Deus Eu estou já Leando no papacá Que eu não conselho A gente tem que você Que a dor Vive a presença Que você Mas é tipo Se você Você pode Colocar Fechar O Senhor Vai lá E a morte Vai levantar Vem Que eu Veio Da vida Terra E o que não Deu certo Na vida De hoje É o que é Uma desobediência a carreira da vida mas hoje eu estou lá atrás de sua tendência na tua vida e vai com interesse e vai com interesse e vai com interesse e vai com interesse nem da nossa tendência quer dizer, não seja por certo e não seja por certo e vai com o seu apolado e vai fazendo tudo o que você quer e Deus vai te abençoar porque o que eu vou mecer na tua vida eu vou determinar a minha palavra é vida e a minha vida da abundância esta é a palavra Deus seja louvado amém unidos louvamos amém louvado seja Deus nosso irmão Adilson ancião ali de São Joaquim da Barra na rua São Paulo 2021 a comunidade cristã fica pertinho do tiro de guerra nem um quarteirão chega do tiro de guerra então perguntar o tiro de guerra logo pra frente já está a comunidade cristã no Brasil sede essa aí que é São Joaquim da Barra e Deus abençoe a todos Deus abençoe meu irmão e minha irmã e todos ficam na santa paz de Deus amém 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 o céu